Cadê a câmera, Muriçoca? Mosquito? Cadê a câmera, Mosquito? Bota a câmera... Olha aí, onde é que ela tá? Tá voando, ó. Tá voando. O mosquito voou. Olha aí, ó. Mostrando os bastidores aqui do nosso programa, a câmera Mosquito. E aí, câmera Mosquito, tudo bom? Legal, legal, hein? Essa galera dessa TV inventa história, viu? Ela vai ficar em cima de mim. Aí, ó. Quanto Mosquito não. Vamos pro intervalo aí com a câmera Mosquito e a gente volta já já. Vai ter câmera não quando voltar, quando matar ele, esse mosquito. Aí não tá com nada. Toque pra nós.